Ô, Blair! O quê? Eu não tô... Não é por nada, não, mas eu não tô pare... O povo tá me falando isso, eu não tô gostando. Tô falando que eu pareço o DJ Ives. Olha a minha cara. Ai, meu Deus do céu. Corrada, será que a gente pega? O que é que a gente pega? Mano, que comparação, hein, cara. Não, o rosto, o rosto, pelo amor de Deus. Não, eu sei, eu tô falando do rosto, mano. Mas não parece? Você consegue ser mais feio que ele. É, mas tava tentando me beijar ali embaixo, no estacionamento. Deu! Ó, ó, já juntou a minha chapéu, olha aí. Cadê as HK, velho? Acho que acabou as HK. Fala, Paulinho, que você é doizinho em mim, fala! Paulinho! É, tô louco pra beijar minha boquinha, né, Paulinho? Quem?